Tudo bom, continuando a game play do GRID, vamos aproveitar e pegar o ultimo campeonato desta categoria, até a linha final, para ver o que vai resolver ainda é aquela pista de fazer a melhor volta, para mim é bem tranquilo, não preciso ficar me preocupando em passar os cara, só fazer a melhor volta também tomar cuidado, por que vão estar no caminho, querendo ou não, de resto coisa simples, más precisamos fazer a melhor volta, por que é uma pista só e precisamos vencer o campeonato, de uma pista só, não temos margem para erros, ou alguma bosta que pode acabar acontecendo vamos continuando aqui, a corrida para mim, padrão perfeito, por que esse Audi é bom demais, você está maluco os cara tudo juntos na frente, claro que vou tomar mais cuidado, para não perder a volta, igual em um vídeo que saiu, que perdi duas e fiz uma só tem esse detalhe, vamos entrar na segunda volta, tenta melhorar um pouco o tempo ainda encerraba-se ao longo, tudo uh um pouco o tempo todo, pra Rios, não vai poder chegar e não vá, vai rapid pro forever, pra ver o que é conditions of course, qu ansia Jaquien fica transformando tudo aqui ó, é coisa isso aqui ó, é um pouco o tempo que a gente faz Tchau, tchau. vamos lá, ultima volta, já meio que cravo o nosso tempo, más, sempre existe a margem para melhorar, esse é o foco toda e qualquer volta sempre vou tentar, tirar um pouco de tempo a mais, mesmo que dificilmente vão passar esse tempo mais ainda sim é interessante, sempre quero fazer a melhor volta possível, é correndo que aprendemos a fazer isso até o momento estamos indo bem para caramba, dá para tirar um tempo extra, se não me atrapalhar também, tem esse detalhe mais tá bom, de resto vamos vencer esse campeonato, e vou pegar alguns de convite, na parte de cima finalizamos, não temos mais nada, vai ter só a linha de convite, e a ultima que nem sei o que é, deve ser o ultimo campeonato de cada categoria, mais isso vou fazer só quando completar a parte debaixo como falei vou aproveitar aqui, vamos pegar esse campeonato de convite aqui também temos outro ali, que possivelmente já coloco no mesmo vídeo, pista de inicio ao fim nas montanhas, aquela que eu gosto, o problema é que mano esse carro aqui já não é, muito agradável não viu se forçar um pouco aqui, o bicho já vai como, para fora da pista mais tá bom, é da mesma categoria do Audi, claro que gostaria de estar com o Audi aqui, más nesse campeonato de convite podemos dizer que não temos essa opção, esse detalhe, não podemos escolher, é o carro que os caras vão dar, e se vira nos 30 para dar um jeito temos bastante espaço ainda, para passar todo mundo, claro que preciso ser um pouco mais rápido, por que o primeiro está começando a sumir já sabe a bosta que isso pode dar beleza pris emergency e de... beleza mito para avançar e beleza mito para avançar beleza precisa tomar muito cuidado, além dele sair bastante de traseira, ele tem um para-choque na parte da frente, acho que é 3 metros de para-choque, não é possível o entendimento da distancia do carro, para não encostar na parede, não dá para entender, é o mesmo carro da frente, dá para ver o para-choque, fácil o meu é igual, as vezes estou meio longe da parede, pensando que estou suave, o para-choque dá aquela encostada, carrinho bom, pelo menos assumimos a liderança só finalizar essa corrida, já venço o campeonato, vamos para o próximo, para encaixar mais uns nesse vídeo, por que tem tempo para caramba E aí E aí E aí temos mais esse campeonato de convite aqui, com o barco está demorando, é um barco, mais não é tão ruim não, faz uma curva, só as vezes, precisamos tomar cuidado, por que fica com medo tem esses detalhes, fica com medo, ou vira demais, as vezes vira pouco, é de volta, não preciso me preocupar em passar só fazer a melhor volta possível, a que eu consegui, é claro tomar cuidado aqui, por que não podemos sair da pista, se não, perde a volta, ai é pior nossa vim como, cheio de ódio, segura, fiz a primeira volta, vamos tentar dar uma melhorada a mais, na segunda também para a mais, na segunda volta, vamos tentar dar uma melhorada a mais, na segunda volta, vamos tentar dar uma melhorada a mais ultima volta, conseguimos tirar um caldo da primeira, vamos tentar fazer o mesmo nessa, tomando cuidado para não dar bosta de resto, sem preocupação, claro que tiramos muito tempo, possivelmente não vão alcançar de jeito nenhum, vamos tentar ser um pouco melhor ainda porra fui desviar do cara, perdi a volta caramba em, vencemos, falta um pouco de ódio, a proxima vez, dou no meio dele, arrasto ele até a linha de chegada mais um campeonato de convite, esse também é uma pista, só que com o carro diferenciado já não conheço, vamos testar agora, e já estou vendo que ele é meio ruim, mais não preciso de muito ele fica patinando muito, beleza em, mais é coisa que acontece, não tem muito para onde correr certas coisas é necessário utilizar, isso para na minha frente mesmo, do nada ainda, depois vira inimigo é que estou errado caramba é ruim, tudo que você vai fazer em curva com ele, tem que tirar o pé do acelerador que ele não faz não, se acelera ele vai reto você está doido, caramba ainda assim, se estiver muito rápido, consegue escapar, caraca, ai que bagulho ruim, maluco tem muito o que fazer não, vamos ter que completar esse, campeonato aqui mesmo, o bom que assumimos a liderança, e estamos tomando mais distancia a cada momento a cada momento Seu colega bateu. Seu colega bateu. Seu colega bateu. Seu colega bateu. Vamos lá que ainda dá para fazer mais um campeonato, adicionar tudo no mesmo vídeo, já dá um adianto do caramba para nós. Agora peguei o outro carro, pelo amor de Deus, era uma banheira, aquilo não era um barco, vamos ver esse agora, tem esses detalhes. A princípio podemos dizer, que esse pelo menos é melhor, estava ruim a situação, não era pouco não, era muito. Ainda assim não faz tanta curva, mais é melhor que o primeiro, de longe é melhor que o primeiro lá, você está doido, o outro saia de tudo que é lado. não fazia curva, patinava demais, as vezes você está em uma reta, acelerando e o carro está patinando, caramba. tá bom esse aqui já deu um gás aqui, esse é interessante. já completamos a primeira volta, vamos tentar melhorar na segunda. A primeira volta, vamos tentar melhorar na segunda. É a volta final. Não perca a liderança. Beleza. Pedido para avançar. Ok, eles começaram a atacar. Ok, eles começaram a atacar. É necessário salvar a passagem. Mostra, eles começaram a atacar. Mas todos eles começaram a atacar. Então, eles começaram a atacar. Demonstratei. Não entende em frente. Na cabeça, ele consegue atacar. por hoje é isso ai mesmo, não tive nada para acrescentar, só sumimos no mapa, e fui acostumando com o carro mesmo, cada vez tentando fazer um tempo melhor se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima se inscreva no canal, até a próxima